E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 500 e 18 mil inscritos, 1 a 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários, top 5, top 10, MC que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Best Seller, tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais, um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe, eu tô ligado que aqui o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua, mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse calpo dentro dessa casa, mano você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo, eu já destruo seu porque seu planetinha não é ninguém. Tudo bem, amigo, agora eu vou falar, como eu disse já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão, mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo, pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você, então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o R.J. é aqui do lado, os cara acha até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Tipo Vedita, verme maldito, tem meses. Se apanhou, se apanhou. Eu sou Goku, toma uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha, essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo, porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado, então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima. Tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem boss nessa casa. Não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, que é tão infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Soulja, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não o objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Bravo demais, mano. Bravo, Dudu é maçã nesse rave, mano. Pode pôr, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, Dudu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode vir, caraca, você eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rimo, eu destravei a parafão. Eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, como eu tô no homem, eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado? Então entende o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, faz, ou tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste. Cê põe o dedo do rosto de desenho no beat. Ó, Kralke, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vê se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo a puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se sim que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu uso que é porrada. Fala quantas coisas que é trocar. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado, mano? Eu vou na batida. O cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Aê, aê, aê. Eu cresci lá na dose. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é cheque e gol. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu descriaçado. Enfia porra no seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão chato pro caralho. Yeah. Cenas lamentáveis. Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala do tudo pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Hein? Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis no meu pé. Não é pelo mar de monstro. E nós que é o monte desse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Cê quer falar de corrente de boot. Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. O do desce do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha parte pela fórmula. Tá me abriguando aqui de furar moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube. Nem moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ou piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente. Não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu te não peço do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Mas em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acaba com a sua vida. Chaco, cê vira folha. Chaco, casinha, enxado pela torcida. Ei, ei, ei. Meu foco não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão. Nem vem entrar no parque, não aguento o barque. Que cê não tem altura quando assunto é ataque. Hein? Cê pode ver, tá quase se estressar. Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. O meu povo não faz, mas te faz, mas deixa eu te falar. Por isso cê não vai passar, porque minha rima é em braça. Única pessoa que me encontra no lugar, dona Lede, ela tá em casa. O que é que eu me lembro e, mano, agora eu não acompanho. Então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu. Agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu sou sábio dos seis caminhos. Me te bota, mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota. Cê é dos seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo trancarrua e dessa aqui não vai passar. Brabo demais, mano. Dudo, eu não sou, mano. XL, quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Cê não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo. É três corcovas? Isso é absurdo? Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Então, meu amor, tá acabando a energia, raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED. Então, se eu tiver velha, pode pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado pelos 518 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Logo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.